Olá, meus queridos e minhas queridas, sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo do Ricardo Martins e da MyBroker, a imobiliária que mais cresce no Brasil. Hoje eu estou aqui no portal do Sol Green. Eu já mostrei para vocês alguns vídeos aqui. Esse portal do Sol, quando ele lançou, ele era um condomínio que tinha impressão de ser muito afastado, né? Mudou completamente, né? Porque depois dele aqui fizemos o quê? Mais uns seis condomínios fechados, né? De alto padrão. Então, assim, agora ele está super perto. Tanto que os lotes que restavam aqui já foi tudo embora. Então, é um condomínio que já está praticamente 100% habitado. Um condomínio muito bom, bem extenso, muita área verde. Para quem gosta de natureza, o nome já diz, né? Portal do Sol Green. Portal do Sol é incrível esse condomínio. Um condomínio relativamente novo e com casas novas, né? Essa aqui, por exemplo, é uma casa com lote de quase 500 metros quadrados de lote e 300 metros quadrados de área construída de casa. Um sobradão top para vocês. Olha só, hoje eu estou fazendo vídeo aqui. Tem companhias aqui, ó. Tem uns totózinhos aqui me acompanhando, achando estranho o que os caras estão fazendo aqui dentro da minha casa, né? Eu sou invasor aqui hoje. Estou me acompanhando aqui. Espero que nenhum fique irritado comigo, que esses pintorzinhos, você está ligado que eles são bravos, né? Espero que nenhum me estranhe. Tem aqui, então, a primeira sala, uma outra sala aqui que é utilizada como sala de TV. Você viu que o pessoal é gaúcho aqui, né? Já tem, ó, tem facas aqui. Me falaram agora há pouco sobre essas facas aqui. As facas que valem mais que a casa. Estou brincando, mas isso aí tem valor inestimável para o proprietário. Deixa eu fechar um pouquinho a cortina aqui, porque a iluminação ficou muito forte. A casa é de frente para a mata, como você pôde ver, né? Então, assim, já começa extremamente diferenciado o imóvel. Então, eu tenho aqui uma sala de TV. Um aquário lindo, maravilhoso aqui. Para você que gosta dos peixinhos, para você ficar procurando o Nemo ali no aquário. O lavabo, logo aqui na entrada também. Tem uma área aqui que eu gostei demais. Assim, isso depende muito da sua rotina, né? Se você recebe gente em casa e tudo mais. Isso aqui é casa para quem gosta de receber as pessoas. Olha só. Mesona aqui de jantar. Está fazendo um churrasco ali. Está fazendo alguma coisa, preparando o almoço aqui. Já pode sentar aqui também a galera, todo mundo interagindo. Televisão aqui de cá também. Olha que bacana que está essa planta dessa casa. Eu gostei demais. Casa de, como todo bom gaúcho, né? Não pode faltar churrasqueirona, carvão. E uma big de uma churrasqueira, né? Integrada aqui com uma cozinha, sala de jantar. Um passinho ali para a sala de TV e para a sala de estar. Uma casa muito bacana. Temos aqui a área de serviço, tá? Aqui eu não vou entrar porque está um pouquinho bagunçado. Normal, como qualquer área de serviço. E tem um quarto aqui também, tá? Então, tem uma suíte aqui embaixo. Uma suíte boa. O que é extremamente importante. Ter suíte de empavimento térreo, né? Você pode receber, às vezes, alguém com dificuldade de locomoção e tudo mais. Então, é importante ter essa suíte aqui embaixo. Olha só. Aqui a área de lazer. Uma piscina muito bonita. Essa pedra aqui. Isso aqui é Ijal? Acho que é. Uma pedra muito bonita. Uma piscina boa demais. Olha só. Com a cascata. Corredor lateral aqui para você. Um pergolado ali na frente. É. Banheiro aqui. Pergolado de cá. Um lugar para você tomar um solzinho aqui na sua casa. Já pensou? Que delícia. Tomando um banho de piscina. Comendo um churrasco ali dentro. Top demais. Tem um corredor lateral aqui também do lado direito. Vou mostrar para vocês agora a área íntima do imóvel. Lembrando. São praticamente 500 metros quadrados de lote. E 300 metros quadrados de área construída. Olha a casa dos bebês ali. Está dormindo lá dentro. Mais gostosinho. Olha a mata. Que delícia. Vamos lá em cima. Uma vista aqui de cima para você entender a planta da casa. Isso aqui. Pode ser uma sala íntima. Ficou um espaço aqui também. Aqui eu tenho um quarto. Ele não é suíte. Não vou mostrar porque ele está um pouquinho bagunçado. O pessoal está fazendo mudança. Tá? Então tem um quarto aqui. Aqui eu tenho uma suíte. Tá? Não é só um quarto. É um quarto com banheiro. Olha só. Completão em armários de imóvel. Completo em iluminação. Uma varandinha aqui. Olha que bacana. Vamos lá conhecer a outra suíte. Aqui tem um quarto um pouco menor. Está sendo usado como escritório. Então você tem um escritório aqui em cima. Um banheiro para atender tanto o escritório ou o quarto. Ou aquele outro quarto. Porque não é suíte. E a suíte master. A suíte master merece uma atenção especial. Sente só. Se prepare. Primeiro closet. Com porta de correr. Pode ficar fechadinho aqui. A porta com o acertecimento. E olha esse quarto. My dear, my daughter. Olha que quarto maravilhoso. Olha isso aqui. Imagina você aqui no seu quarto. Olha só a hidromassagem aqui para você. Tudo automatizado, tá? Você pode fechar 100%. Ou pode usar desse jeito. Olha o barulhinho da mata. Está escutando? Os pássaros e a cigarra. Olha que delícia. Você pode tomar banho aqui na sua hidromassagem. Pegando essa vista aqui, ó. Sem vizinho de frente. Seu vizinho é uma mata. Olha que paz. Que sossego que é isso aqui. Televisão zona de frente para a sua cama aqui. Você precisa de mais do quê? De nada. Só de vir comprar esse imóvel com a gente. Aqui no portal do Sol Green. Então, você tem hidromassagem. Ducha para tomar banho. Duas cubas. E bem privativo aqui. O banheirinho. Fechou a porta. Tudo certo. Olha só. O que você achou desse imóvel? Gostou? Casa top, né? Sobrado. Incrível. Realmente muito bacana. Vou finalizar mostrando mais uma vez. Aonde você está. De frente para a mata. E a sua suíte. Para você já ir sonhando. O que você vai fazer aqui nessa suíte? Suíte incrível. Maravilhosa. Espero que você tenha gostado desse imóvel. Se você se interessou por ele. Quer mais informações. Quer agendar uma visita. É só entrar em contato com o nosso time de corretores, tá? Eu vou deixar um pouco mais de detalhes e preço na descrição do vídeo. E vou deixar os telefones para você nos ligar. Agendar uma visita. E vir pessoalmente, tá? Porque é extremamente importante. Óbvio, né? Se você gostou do imóvel no vídeo. Pessoalmente, provavelmente você vai gostar ainda mais. Então, muito obrigado. E até logo. Deus te abençoe. E aí Obrigado.